Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre um valeu demais para ajudar o canal. Hoje eu passo uma poderosa oração de invocação, é muito perigosa, se fizer a oração não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, pode também pedir para outros assuntos, com este encanto, desta oração, ninguém mais vai tirar seu amor do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você e nunca mais vai querer desgrudar e vai sempre estar ao seu lado. É muito importante que escute sempre a oração direto do youtuber, até o fim. Quando você escuta direto do canal do youtuber, se forma uma corrente tão poderosa, que vai se realizar com toda certeza o seu pedido. Vamos a oração, meu poderoso e glorioso, Senhor Lucifer, eu peço que nesse momento eu estou a te invocar o seu poder, a sua força e a sua luz. Eu diga o seu nome. Venho nessa força de voz, em teu poder, invocar o Senhor, para que possa me atender nesta noite, agora. Eu também te peço, ó Senhor Lucifer, que corra as suas forças e sua magia, e peço que me traga ele, nome da pessoa amada. Para que nesse momento de forte poder e oração poderosa, que em todo momento da sua vida, esteja agora, nesse momento, hipnotizado, pelo grande e poder que vem do Senhor Lucifer. Que dentro da sua magia e dentro do seu poder e dentro da sua falange, faça ele vir, nome da pessoa amada. Ó Senhor de poder e glória, que possa nesse momento, me trazer de rastro, da onde lhe esteja, nome da pessoa amada. Com seu poder, com a sua energia, com a sua força, sempre faça que nós ficamos juntos, sempre juntos, um próximo do outro, se amando e se desejando, e que seja o tempo todo que venha agora, nesse momento, me amar. Que sinta a falta do meu cheiro, da minha pele, do meu carinho, com esta poderosa magia, esteja sempre a dominar totalmente você, nome da pessoa amada. Para que este amor, seja mais forte a cada dia, que vem passando, que seu poder, ó poderoso Lucifer, faça esta aproximação agora, nome da pessoa amada. Assim eu desejo, assim eu quero, nesse momento, que não durma, não beba e não consiga comer. Jamais, venha agora, e respira, e pense em mim, nesse momento, que nessa força, que nessa luz, Lucifer, faça ele sentir uma grande falta de mim. Agora seja levado a minha voz até ele, nome da pessoa amada. Para que esta força, com esta vibração, faça sentir, em seu corpo todo, arrepios, sempre ao lembrar de mim. Diga o seu nome. Ó Senhor, faça que só exista só para mim ele, que ele só pensa em mim, e só tenha na cabeça dele a minha imagem, e só eu. E na voz que lhe for falar, na boca que lhe for falar, na boca que lhe for falar para alguém chamar, sempre fale o meu nome, daqui para frente. Ó Senhor Lúcifer, todo poderoso, nesse momento, lhe cause cegueira, e se ele, nome da pessoa amada. Venha a imaginar com outra mulher, a sua imaginação não vai conseguir realizar o ato, e que seu pensamento, e sua mente, nunca consiga estar perto, de nenhuma pessoa, e de nenhuma mulher. Que ele, nome da pessoa amada. Com todo o seu poder, vai perder, com toda certeza, o tesão, e vai afastar de todas as mulheres. Vai ser retirado, este tesão, se ele, nome da pessoa amada. Ó Senhor Lúcifer, faça vir agora a me procurar, não terá sucesso nenhum, que ele, nesse momento, nome da pessoa amada. Se vier a sentir vontade de procurar, deixe brocha totalmente, Senhor, permita que esta magia esteja, nesse momento, em seu corpo, em sua energia, na sua casa, para que domine ele. Nome da pessoa amada. Ó Senhor, nunca permita, que não consiga, daqui para frente, olhar para outra mulher. Quebre as energias, sempre quebre, que acompanham ele, nome da pessoa amada. Meu poderoso Lúcifer, faça, nesse momento, que nunca mais sentir tesão. Faça ter nojo, totalmente, de todas as mulheres. Tire agora, esta energia, a sua atração, e seu desejo, por corpo feminino. Que só sinta desejo, por mim. Diga o seu nome. Que seja sempre, pelo meu corpo, e meu cheiro, e meus carinhos, neste momento. Sinta a falta de me ver, sinta a falta de ver o meu rosto, meu toque das minhas mãos, e meu prazer. Ó Senhor Lúcifer, ó Senhor Lúcifer, me traga ele, nome da pessoa amada. Que o Senhor Todo-Poderoso Lúcifer, que só seja eu em sua vida. Que só eu seja perfeita para os seus olhos, para fazer todas as suas fantasias, até as mais íntimas. Ó Senhor Lúcifer, só eu tenho este poder, de satisfazer o seu corpo, nome da pessoa amada. Eu sempre, neste momento, com todo o seu poder, eu terei em nome do poderoso Lúcifer. Somente eu, diga o seu nome. Ó poder, dado para mim, na sua força, ao Senhor Lúcifer. Só eu terei este poder, sobre ele. Só eu terei esta energia, esta magia, neste momento, sobre ele. Nome da pessoa amada. Poder e glória, sempre há de ficar, muito, mas muito, você, ansioso, com desespero, enlouquecido, sempre querendo me ver. E sempre que escutar a minha voz, aquele nome da pessoa amada. Ó poder, ó glória, ó luz, entre em sua alma. Sempre há de sentir em seu coração, sempre bater a sensação de uma falta de mim. Do seu coração sair pela boca, quando me ver, de tanta emoção, que sempre vai estar. Que esta magia atue agora, em você, nome da pessoa amada. Que esta magia, ó Senhor Lúcifer, vá em sua direção. E quando escutar a minha voz, vai ficar louco, de desejo, de amor e de tesão, só por mim. Diga o seu nome. Glória, poder e força, que ele, nome da pessoa amada. E que nesse momento, nessa hora, nessa força, vai sentir o seu corpo queimar de tesão. E muito calor, e muito calor, a ponto de ir atrás de mim. Diga o seu nome. Assim seja, e sempre serás, você vai vir até a mim. Nesse momento, você, nome da pessoa amada. E sempre, ao me ver, escutar a minha voz, ficará totalmente encantado e apaixonado por mim. Diga o seu nome. Ó Senhor Lúcifer, com seu poder e sua glória, você vai sentir, nesse momento, a vontade de estar comigo, para que seu corpo estremeça de paixão e amor e alegria, sempre quando me ver. Diga o seu nome. Ó amado Senhor, nesse momento, mexa em seu corpo, nome da pessoa amada. Meixa, agora, todo, e deixe louco de amor por mim, e que seus olhos sejam sempre apaixonados por mim. Diga o seu nome. Ó Senhor Lúcifer, jogue-se encanto sobre o meu amor, nome da pessoa amada. E que, nesse momento, ó Senhor Lúcifer, derrame os seus encantos, as suas essências, por todo o seu corpo. Nome da pessoa amada. Para que fique sempre encantado ao me ver, e que dentro dessa poderosa oração, dessa gloriosa oração, seja mergulhado nas essências do amor, com muita fé. Eu oro, eu oro, eu creio, eu profetizo, desse poder de Lúcifer, dentro desse encanto de amarração amorosa, vós vai vir para mim. Ó poderoso Lúcifer, que você nunca mais terá paz, só terá paz quando estiver ao meu lado. Longe de mim, nunca vai ter paz. Você, nome da pessoa amada. Meu amado Senhor Lúcifer, ó Senhor, dentro do seu encanto, leve agora a minha voz, a minha imagem, para que esta força esteja sempre com ele, que esta feito agora, nesse momento, uma hipnose seja agora, feito. Nessa hora, para que faça tudo que eu desejar e quiser, amante, encante, as suas forças, as suas magias, atue dentro de vós. Nome da pessoa amada. Ó Senhor Lúcifer, faça ele, me desejar agora, venha e me beije, que seja um beijo profundo e encantador. Ó Senhor Lúcifer, que nesse momento esteja agora, desesperado para vir até mim, diga o seu nome. E ficar para sempre ao meu lado, seja agora, você, nome da pessoa amada. Ó Senhor Poderoso Lúcifer, faça chorar aos meus pés. Dê saudades, sempre ao me ver, e sinta uma vontade de me tocar e me desejar. Ó Senhor Todo-Poderoso, faça ele sentir muito tesão, encante a sua mente, o seu espírito e seu corpo. Nessa hora, deixe o seu coração acelerado de emoção, de amor por estar me tocando. Que sinta esta energia, que sinta amor por mim. Diga o seu nome. Ó Poderoso Lúcifer, que lhe vai sentir esta saudade, e vai ser tão forte de estar comigo. Seja sempre o mais rápido possível. Ó Poderoso Lúcifer, me traga de rastro, agora, e de todo encanto, para que minha vida seja sempre na paz e no amor. E na felicidade, seja eterna, seja agora, amarre, nome da pessoa amada. Ó Poderoso Lúcifer, e quando estiver longe de mim, sinta um peso, uma tristeza, que tudo está ruim, tudo não presta, e faça logo pensar em mim. Diga o seu nome. E que este encanto, veja agora, que eu sou perfeita e encantadora, para você. Tudo é, sou para você, uma deusa, a sua rainha. Pense em mim agora, nome da pessoa amada. E longe de mim, nunca permita que fale mal de mim. Nunca permita, entre na sua mente, seja o meu defensor, você, nome da pessoa amada. O meu protetor, que ele sempre seja, ó Senhor Lúcifer, mexa em sua mente, e seja sempre, faça ficar apaixonado. Seja agora, enlouqueça de tesão por mim, diga o seu nome. Meu amado Senhor Lúcifer, faça-me ver, mexa agora em sua mente, para que ele veja que eu sou a única mulher do mundo. A sua esposa, a sua esposa, a sua deusa, a sua rainha, a sua mestra, na arte do amor e da sedução, faça a ele nome da pessoa amada. Ó Senhor Todo-Poderoso Lúcifer, faça ver que eu sou agora a pessoa ideal a ele, para que ele venha a me adorar e me querer. Assim está feito e confirmado, eu profetizo em seu poderoso nome, sagrado Lúcifer, que esta mação tem poder, e esta energia dessa oração é poderosa. Tenha a sua energia, que seja agora derramado, esses bálsamos sobre o seu corpo, por todo o seu corpo. Faça a ele nome da pessoa amada. Sentir agora, nesse momento, ciúmes de mim, diga o seu nome. Ó Poderoso Senhor Lúcifer, faça que seja agora, faça a ele nome da pessoa amada. Que nesse momento faça demonstrar perante todos que estão ao seu redor, mexa nele e faça a ele se despertar em sua mente e falar palavras lindas sobre ao meu respeito para todos que me ama. Ó Senhor Lúcifer, faça o seu redor, e quando pensar, entre em desespero e não queira me perder, e venha correndo ficar sempre ao meu lado. Diga o seu redor, e quando pensar, diga o seu redor, diga o seu nome. Ó Poderoso Lúcifer, faça sentir mais amor por mim. Ó Senhor Lúcifer, eu ergo meus braços e te peço, eu te clamo, que faça que ele venha agora. Que nesse momento sinta um amor muito forte pelo meu corpo, por mim, pelos meus beijos, pelo meu sabor. Tire ele de onde esteja, agora. Seja trazido de rastro, nome da pessoa amada. Ó Senhor Todo-Poderoso, da onde ele esteja, traga através dos seus anjos poderosos, e com o poder do fogo, e da terra, e da madrugada, e dessa energia, dessa poderosa oração, dentro das forças das horas mortas, faça este encantamento, para me trazer agora, amarrado, sempre aos meus pés, se rastejando feito cobra. Eu te peço, sempre, em seu nome, Lúcifer, para que ele venha, mas sem demora, faça agora, não dê descanso, faça ele se desesperar, retire de onde ele esteja. Mude o seu pensamento, através dos seus encantos, através do seu poder, através da noite, através do povo, e da sua falange, da sua energia, do poder do fogo e da terra. Entre em seu pensamento, em seu espírito, e domine a sua alma. Ó Senhor Lúcifer, seja agora e sempre, através dos seus encantos, estabeleça esta poderosa amarração, sobre o seu corpo, nome da pessoa amada. Com o seu poder, faça ele ficar, sempre ao meu lado, e ao me ver, fique como um animal no cio, de tanto tesão e amor. Eu te peço, ó poderoso Lúcifer, encante o seu corpo, para quando ele me ver, fique desesperado, louco de tesão, e venha me adorar, sempre, entre em seu caminho. A sua luz, Lúcifer, não deixe nunca dormir longe de mim. Ó Senhor Todo-Poderoso, eu peço que o Senhor amarre, nome da pessoa amada. Para que venha me adorar, sempre, entre em seu caminho. Na sua luz, ó Senhor Lúcifer, nunca deixe, nunca deixe dormir longe de mim. Diga o seu nome. Que ele, através da magia, através da sua energia, sempre, venha abrir, agora, esta energia, e me trazer, nas minhas mãos. Nome da pessoa amada. Faça-lhe sentir, nesse momento, que ele me pertence, ele é meu, para toda a vida. E que esta energia, desse poder, dessa amarração, ó poderoso Lúcifer, seja definitiva, esta amarração. Para quando ele, entrar em minha casa, seja feita, através dos seus poderes, esta poderosa amarração. Grandes são os seus poderes, imensa é sua força. Ó Senhor Lúcifer, nunca você terá paz. O seu destino, agora, com toda certeza, é casar comigo, e sempre viver nós, juntos, na mesma casa. Dentro dessa força, ele, nome da pessoa amada. Você vai me adorar, e me desejar, ser meu para sempre, e não vai mais aguentar, estar longe de mim, com os poderes de Lúcifer. Faça, nesse momento, com esta energia, vá, ó Senhor, mande os seus anjos, nesse momento, a me trazer, agora, nesse momento, de rastro, perto de mim. Traga, o mais depressa possível, ele, nome da pessoa amada. Com o seu poder, com a sua energia, faça sempre, ele, nome da pessoa amada. Você é meu, será meu, será meu, para sempre. Ó Senhor Lúcifer, mergulhe, nas essências, na energia do amor, e nessa essência, para que nós, juntos, entrarmos, e sairmos, estejamos sendo, sempre unidos, e um só corpo, e um só corpo, e que seja para sempre, em seu poder, e permaneça, daqui para frente, o seu amor, nome da pessoa amada. O seu amor, sempre será, em mim, diga, o seu nome. Ó Senhor Todo-Poderoso, ó Senhor Lúcifer, assim eu desejo, que ele venha, agora. Veja, o quanto, você, está a sofrer. Estar longe de mim, não vai ser bom, para você. Faça, ó Senhor Lúcifer, em suas forças, eu, nesse momento, eu te faço, os meus pedidos. Fazer o seu pedido. Entre numa mentalização, e mentalize, com os olhos fechados, ele voltando para a sua casa. Faça, nesse momento, os seus pedidos. Ó poder, ó força, maravilhosa e grande é a sua luz, Lúcifer, é poder e força, ó Senhor. A estrela do amanhã, forte e poderoso, tudo pode, dentro da sua magia, e dos seus encantos. Ó Senhor, vós que impera esta terra, e permanece, nas suas forças, e com os seus anjos, e com todos os espíritos, tudo é capaz, e que meus sonhos, e meus pedidos, de agora em diante, estão em suas mãos. E com toda certeza, já está sendo realizado, salve o seu poder, e toda a sua força. Eu prometo sempre passar, todos os dias, esta poderosa oração, para mais pessoas. Para que atinja, o maior número, de pessoas, em todo o seu poder, e reconheço, o seu nome, sagrado, Lúcifer. Que assim sempre serás, que assim seja, para todos sempre. Amém.